Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo aqui, acho que nunca fiz isso no canal, pelo menos publicamente não, que é um toque comigo. E qual que é a ideia? Eu vou trazer sim, uma ideia de estudo, tá? Corda solta, algum exercício, escala e tal. E ele serve para todo mundo, não é só para aluno iniciante. Eu faço isso para os meus alunos, para você que não sabe, eu tenho um conteúdo todo exclusivo, que só os meus alunos têm acesso, então se você quer fazer aula comigo, já saiba, você vai ter esse conteúdo especial aí, extra, tá? Que não está público no canal. Esse especial eu vou deixar ele aberto para vocês conhecerem um pouquinho de como é isso. E eu espero que vocês gostem, por favor, deixa comentário aí, se inscreva no canal se você não se inscreveu, deixa seu like, que faz algum pedido aí, que se estiver dentro das minhas possibilidades, eu vou ficar super satisfeito em responder, tá bom? Então vamos lá. Normalmente eu faço assim, eu trabalho corda solta, uma escala, estudo e música. Nesse caso aqui, como o estudo e a música é muito específico de cada aluno, eu vou fazer um trabalho de cordas soltas e depois a gente trabalha escalas, tá? Vocês vão ver que tem uma forma bem legal de estudar várias escalas. Eu já vou falar que é realmente para iniciante ali, que está começando aí, para dar um passo à frente. Então se você já está estudando escala lá com mudança de posição, blá, 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 essa parte eu já não recomendo tanto, mas essa parte inicial de cordas soltas eu recomendo sim. Isso é muito legal, muito importante, tá? Vamos começar então, galera. Tem um exercício muito legal que muitos professores fazem, mas muitos infelizmente não fazem, que é para você conhecer aqui essa mão direita, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma corda simples, fácil de tocar, tipo a corda Lá ou a corda Ré, tá? E a gente vai fazer a pegada e a cada momento que a gente tocar, a gente vai tirar um determinado dedo, ou no caso aqui do meio, os dois dedos, tá? Então sempre do mais fácil para o mais difícil, eu acho mais fácil tirar o quarto primeiro, depois o indicador, depois esses dois. Tem gente que já acha o contrário, acha mais fácil o indicador, depois esses dois, depois o mindinho, enfim. A ordem aí não vai interferir tanto. Então eu vou fazer aqui, ó, tiro o mindinho, vou lá na corda Ré, eu acho fácil de tocar, pode ser qualquer outra. Ó, tirei o mindinho, vou tocar. Sem o dedo mindinho, até a ponta, ó. Ó, parou e volta. É muito simples, ó. Tá? Aí vocês vão trabalhando. E falam assim, fazer umas duas vezes. Isso já é bem legal. Então, terminamos aqui. Agora eu vou tirar o indicador. Então vocês vão sentir que vai mais peso aqui na pontinha do dedo, ó. É, tenta ir do talão até a ponta, de fato. Lá no início eu não peguei no talão, mas pode tentar pegar daqui. Dá bastante atenção para o cotovelo. Não deixa o cotovelo fazer isso, nem isso aqui não, tá? Deixa ele retinho lá, ó. Bem alinhado. Pode segurar no ombro do violino, que é bem mais fácil. E foi, ó. Parou e volta. Tá? Ó, o dedo está em pé aqui, mas vocês podem relaxar. Não precisa fazer atenção nele, não. Vamos, mais uma. Não sei se vocês conseguiram reparar, mas o arco, ele deu uma oscilada. Ou seja, isso é uma coisa importante para trabalhar, tá? Porque, possivelmente, na hora que eu estiver tocando, isso pode acontecer. Aí vocês têm que confirmar se o ajuste aqui, né? Se a crina está apertada, se ela está frouxa, qual que é o estado dessa crina que ela pode estar interferindo. Tá bom? É, legal. E vai guardando aí o que precisa melhorar. Cada um vai enfrentar um problema e ser super normal, tá? E com o tempo vocês vão trabalhando. Agora vamos tirar esses dois. Ó, atenção. Não deixa os dedos aqui em cima, não. É tirar mesmo, ó. Tá? Não é facinho, não, viu, galera? É um negócio meio chato de fazer. Ó, foi. Voltou. Mais uma. Ótimo. Então, olha só. Cinco minutos a gente fez esse exercício. Existem outras partes dele. Eu vou deixar para fazer nos outros próximos toques comigo. Aí eu não sei se eu vou deixar o vídeo público, mas se vocês quiserem muito eu ver que foi bem aceita a ideia e eu publico, tá bom? Vocês puderam reparar que sim, tiveram alguns probleminhas aqui. Ou seja, eu já anotei isso e já sei o que eu preciso trabalhar, tá? Normalmente, quando a gente põe a mão no violino e toca, igual eu estou fazendo aqui, vai... Alguma coisa ou outra vai aparecer mais. É o primeiro momento que eu estou pegando no violino hoje. Então, essas coisinhas, elas ficam mais fáceis de perceber, tá? Legal. Cinco minutinhos está muito bom. Vocês vão ver que, à medida que vocês forem estudando durante a semana, o som vai melhorar muito. Por quê? Vocês vão trabalhar o peso do arco, o equilíbrio, né? Como que ele está funcionando, se o dedo mendinho está pegando bem, o indicador, a pressão, tudo. Vocês vão criar uma percepção muito grande do arco, tá? Mas, gente, lembra, a pegada de arco tem que estar legal, tá? Observa se o dedo polegar está legal, se os outros dedos estão legais na pegada. Se não tiver tão boa, vai ajudar a trabalhar essa pegada. E eu já vou aproveitar e dar uma dica, tá? Vocês podem trabalhar a pegada de arco assim. Estou vendo se não vai encostar na parede. Olha só, coloca no ombro, tá vendo? E trabalha aqui, ó. Esse movimento, vê se... Olha a minha mão como que está. Olha o dedinho aqui, redondinho, o dedo polegar dobrado, tá vendo, ó? Faz o movimento. Tá? Observa bastante isso. Porque, ó, eu estou aqui com a postura correta, certinha, o movimento aqui vai certinho. E vou dar mais uma dica. Vocês viram que eu não coloquei paninho nenhum aqui, porque meu arco está com pouco breu. Mas coloca um pano, alguma coisa, que se não, na hora que vocês passarem, o que vai acontecer? Vai sujar tudo de breu, tá? Então é uma dica também bem interessante para vocês estudarem esse movimento de arco, até para ver a direção, se está funcionando bem e tal. Mas cuidado com a parede lá atrás, tá? Ótimo! Vamos seguir agora e vamos fazer um trabalho de corda solta. Só que a gente vai preparar primeiro... Aliás, corda solta não, desculpa, descala. A gente vai preparar primeiro as cordas soltas. A gente vai fazer o martelê. Quem não viu esse vídeo, eu tenho um vídeo falando sobre três golpes fundamentais, né, de cordas soltas. Eu vou deixar aqui, passando o card, ou um link aqui na descrição. E a gente vai fazer quatro vezes cada corda, tá? O martelê... O martelê é... Toca rápido, para rápido, ó. Não tem mistério não. Ó, bem simples. Dá uma pausa, ó. Foi, ó. Pausa, pausa. Pausa, pausa. Pausa, 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 pausa. Tenta deixar o golpe bem sequinho. Meu arco estava um pouco frouxo, então acabou mascando uma nota outra. Não tem problema. Mas tenta deixar bem sequinho o golpe, ó. Tá? Bem curtinho, controlado. Tá? Sei que todo mundo está aí em casa, pandemia, tem muita gente que está estudando muito. Tem muita gente que está estudando mais ou menos, tá? Mas o importante é estudar a técnica da melhor forma possível. Se adaptar à situação. Vamos seguindo, então. Por que eu fiz esse golpe antes? Vocês podem fazer com muito mais calma, sem pressa e tal. Porque a gente vai usar agora nas escalas. Quem acompanha meu blog, ou acompanha meu canal aqui, sabe que eu escrevi... Estou escrevendo ainda várias escalas em uma ordem bem legal, progressiva. Que dá pra você ir tocando e aprendendo de uma forma bem simples. Nas contas, hoje eu passei com meus alunos, dão oito escalas que estão lá no blog. Depois eu entro nas menores, que eu ainda não escrevi. E no total, no estudo deles, durante a aula a gente fez essas oito escalas em cerca de dez minutos. Porque uma forma você vai transferir pra outro tom, que vai transferir pra outro tom. Aí vai mudando. E a proposta inicial não é pra sempre isso. Vocês podem fazer uma semana e depois ir variando. É o seguinte. A gente toca nota pausa. Depois faz com um pouquinho mais de movimento. Duas notas pausa. Depois com um pouco mais. Três notas pausa. Até chegar naqueles exercícios lá de articulação, que eu também já fiz um vídeo. Vou fazer a mesma coisa. Deixar no card ou deixar aqui na descrição. Mas tudo aos poucos e progressivamente. Então vamos lá. A gente vai pegar primeiro o Lá maior. Gente, se vocês não sabem essas escalas, vai lá e dá uma estudada. Porque não vai dar pra eu passar todas aqui com vocês. Vamos lá. Lá maior. Vai ficar Lá, Si, Dó, Ré. Pode ser Mi com o quarto dedo, a corda solta. Mi, Fá, Sol, Lá e volta. Então vamos lá. Nota, pausa. Nota, pausa. Vai ficar assim. Pausa. Pausa. Pronto. Nem precisa repetir. Porque esse mesmo dedilhado que a gente usou, a gente vai transferir lá pra corda Ré. Então a gente vai acabar mudando o tom da música. Vai virar Ré maior. Só que agora a gente vai fazer duas notas em uma pausa. Tá? Então vai ficar aqui. Pausa. 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 Volta. Pausa. 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 Bem simples. Vamos transferir o mesmo dedilhado lá pra corda Sol. Vai virar Sol maior. E agora a gente vai fazer com três notas e uma pausa. Vocês repararam que eu tô fazendo com o martelê, né? Martelê bem bonitinho, bem tranquilo, meio do arco, pouco arco, sem fazer muita força. É mais precisão. Tá? Então três notas, pausa. Três notas, pausa. Foi lá? Ó. Pausa. 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 Ótimo. Terminamos as escalas que usam essa forma. Tá? Agora a gente vai fazer essa aqui, que o terceiro dedo vai pra frente. Que vai ser Si maior, Mi maior e Lá maior também. Só que começando da corda Sol. Visita meu blog que você vai entender essa diferença da primeira escala de Lá maior pra essa que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Volta no nota pausa, nota pausa. Ó. Pausa. Ah. Gente, eu esqueci de falar. Aqui a gente começa com o primeiro dedo, tá? Olha lá no diagrama bonitinho que vai estar escrito. Tá? Si maior. Pausa. 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 Beleza. Vamos lá. Mi maior. Duas notas. Pausa. 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 A última ficou sozinha mesmo. Lá maior. Três notas. Pausa. 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 E acabou. Ok? Então, até agora, a gente fez seis escalas já. Vamos pegar agora as duas últimas, que vai ser. Sol maior. Se vocês pegarem lá no esqueminha que eu escrevi, vai estar assim. Sol maior dois. Tá? Porque já é a segunda escala de Sol. E Dó maior. Aqui a gente vai trabalhar essa forma aqui. Os dedos voltam para o lugar. E o segundo vem para perto do primeiro. Ok? Foi lá, então. Primeiro, nota pausa. Para a gente começar tranquilo. Eita, vamos de novo. Pausa. Voltou. E pronto. Acabou. Dó maior. Pega as notas, transfere para lá. Fiz todo esse esquema em todas elas. Vocês perceberam? É a mesma coisa aqui. Duas em duas notas. Escalas. E pronto. Acabou aqui. A gente fez oito escalas. Eu não contei o tempo no reloginho, mas meus alunos fizeram cerca de dez minutos. Tem gente que consegue fazer mais rápido, tem gente que consegue fazer mais devagar. Tudo vai depender da necessidade de cada um. Tá, gente? Escala é uma coisa assim. A gente tem que gravar a estrutura dela, o formato e tal, para depois a gente aplicar nos estudos, nas músicas. Quando eu estou lá sentado assim, aparece aquele monte de sustenido lá. Apareceu seis sustenidos. Eu não vou ficar lá contando, pensando. Eu já sei qual escala que eu vou usar, como que vai ficar a mão, a forma e tal. Então é legal estudar todos os dias. Nesse caso, como as escalas ainda são simples, o que eu fiz? O dedilhado vai se repetindo. Então a gente repete de formas diferentes e trabalha três vezes cada dedilhado. Tirando a última escala, as últimas que foram Sol e Dock, a gente só faz duas, porque não tem mais corda. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu queria passar com vocês. Não tem estudo e nem música. Porém, eu vou começar a gravar agora um concertinho. Continua acompanhando, que eu vou gravar os trechos e umas formas legais de estudar ele. É um concerto super simples, mas a forma de estudar vai ajudar muito vocês a tocar no futuro. Gente, deixa o like, comentário, me segue no Instagram, sugere algumas coisas legais para eu fazer, comenta aí se está legal esse conteúdo, tá bom? Um abraço para vocês e até mais!